zipline pessoal mais um jogo no compensa ou não compensa baixar mas antes não esquece de deixar aquele joinha, deixar aquele like, deixar o comentário, inscrição e tudo mais vocês já sabem como é que é né pessoal, para incentivar a trazer cada vez mais estilo de material hoje para vocês zipline, um joguinho muito viciante que consiste em que? simplesmente de levar em segurança os personagenzinhos de um ponto a outro e para isso você vai criar uma tirolesa, essa tirolesa ela faz voltas, vai contra o fluxo da gravidade mas o mais interessante é você fazer voltas e voltas com seus personagens é um jogo que compensa muito baixar, é um jogo leve e ele funciona offline, o que é muito importante pelo menos algumas fases ele funciona offline, não testei todas é legal você baixar esse game, compensa muito porque ele é leve, então roda praticamente todos os celulares e dá para passar muito tempo, quando você está em fila de espera, sala de espera do médico ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo quando você está de passageiro no trânsito você consegue ficar jogando tranquilamente, que é um joguinho que vai passar horas e horas com você se divertindo, certo pessoal, vou ficando por aqui, até mais e eu fui, falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri